Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar mais uma aula de ensino religioso. E na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade passada. Então, pegue aí os cadernos, vamos conferir junto comigo, onde nós estamos falando nessa unidade, né? Deus fala conosco. Então, nós vamos trabalhar o mês todo com esse tema, Deus fala conosco, quais são as formas, né? Que Ele se comunique com a gente. Então, a primeira é o que? A palavra de Deus. E nós falamos na aula passada sobre ouvindo a voz de Deus, né? Então, pegue aí a atividade para a gente corrigir a atividade e depois a gente conhecer mais um pouquinho de como, né? Qual é mais uma maneira que nós falamos com Deus. Bom, então eu vou ler novamente, para que vocês possam relembrar e fixar melhor o que a gente viu. Nós falamos que Deus me fala em segredo. É preciso estar atento. A voz dEle é mais suave do que um leve pensamento. Deus nos fala de várias maneiras. Ele usa os profetas, a sua palavra e até a natureza para se comunicar conosco por meio da oração, né? Nós falamos com Deus. Bom, e então, temos aqui a atividade que diz assim na primeira. Como podemos mostrar a Deus que entendemos o que Ele nos diz? Bom, existe alguma maneira. Qual seria essa maneira, então? Ou seja, algumas maneiras. Então, quais são essas maneiras que nós poderemos entender o que Deus nos diz? Bom, na primeira, o espaço diz assim, sendo cumpridores dos nossos deveres? Sim. Então, vamos marcar, não é? Isso aqui a gente marca um X. Na segunda, obedecendo aos nossos pais? Também. É uma outra forma da gente se comunicar com Deus. Destruindo as coisas da natureza? Não. Quando nós destruímos a natureza, nós estamos destruindo a nossa própria casa, o nosso lar. E destruir o nosso lar não faz parte dos ensinamentos de Deus. Sendo estudiosos? Sim. Quando nós aprendemos mais, nós estamos dizendo para Deus que nós amamos Ele. Ajudando a quem precisa? Sim, também. Não é? Certo? Bom, logo mais abaixo, temos aí uma imagem, né? Que diz assim, senhor, ensina-me a te escutar sempre. Bom, tem uma criança olhando para as estrelas, né? Através de uma janela, uma janelinha pequena. E aí, vocês podem pintar, dar aquele lindo colorido, fique à vontade, tá bom? Para resolver essa questão aí, tá certo? Bom, então vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, são três, né? Então, na segunda, nós temos aí exatamente o seguinte. Onde ele nos diz para quem? Ele diz assim. Leia e circule o que for certo. Então, eu diz assim. Eu leio o livro sagrado para... Para quê? Aprender a viver? Sim. Nós podemos circular isso daqui. Nós podemos ler o livro sagrado para aprendermos a viver. Para estudar? Também, né? Para estudar os ensinamentos. Para rir? Bom, então eu leio o livro sagrado para rir. Bom, para conhecer a Deus? Sim. Para brigar? Não. Para chorar? Não. Para pensar melhor? Sim. Para pensar melhor. Aprender a amar os outros? Também. Não é isso? Bom, então circule aí na atividade de vocês. E a terceira questão, o que ela está nos pedindo? Ela está mostrando aqui os coraçõezinhos e pede para que a gente possa pinte o coração que tem a resposta certa. Então, aí na letra A. Mostra que Deus é importante para mim quando? Rezo só na hora do aperto ou ele conta comigo em todas as horas? É claro que ele conta comigo todas as horas. Então, vocês podem pintar esse coraçãozinho aí, né? Letra B. Na letra B, ele diz assim. Se quero ser feliz, eu preciso de quê? Aproveitar a vida ou ter Deus comigo. Bom? Ter Deus comigo. Não é isso? Então, pinta aqui, ó. Só aproveitar a vida e esquecer de Deus, nós não iremos a lugar nenhum, né? Digo que sou de Deus, falando que sou o melhor ou fazendo o melhor para os outros. Bom, quando nós fazemos o melhor para os outros, não é isso? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Certo, crianças? Ok, então? Ótimo, que bom. Bom, então vamos para refletir mais um pouquinho sobre as formas como nós nos comunicamos com Deus, que nós ouvimos os seus ensinamentos, como nós conversamos com Ele. E hoje, o que nós vamos falar sobre Ele? Bom, hoje nós vamos falar, observe bem, ele diz os lugares sagrados, né? Nós sabemos que existem alguns lugares que nós chamamos de lugares sagrados. Que lugares são esses, né? Como por exemplo? Bom, nós dizemos que os lugares sagrados são aqueles nos quais nós podemos nos reunir com outras pessoas, né? Trocar as boas, trocar boas mensagens, né? Também compartilhar um com o outro coisas boas, compartilhar o bem. E ouvir a palavra, né? Ouvir as histórias de Deus. Pode ser o quê? Bom, nós sabemos que cada religião tem um local sagrado. Como nós temos os cristãos, eles vão para a igreja. Não é? Nós falamos sobre isso lá no início do ano. Nós tivemos uma aula sobre... Falando exatamente sobre algumas religiões. Onde nós falamos sobre o cristianismo, o judaísmo, o ilamismo, né? A religião indígena. Então, nós falamos sobre algumas religiões. E os cristãos, né? Cristianismo são as religiões que seguem a Cristo, os ensinamentos de Cristo. E as pessoas que seguem o ensinamento de Cristo, eles têm como local sagrado que é as igrejas. As suas igrejas. Já os indígenas, eles protegem a natureza, né? Então, por isso, o local sagrado deles é o que é a natureza. É a floresta, são os rios, são os animais. Então, para eles, é a natureza em geral. É o local sagrado. Já, né? Nós sabemos que nós temos o judaísmo também. E nós temos como local a sinagoga. E o islamismo, que é a religião do islã. Que eles têm como local sagrado as mesquitas. Ou seja, cada religião, como nós vimos também o budista, o budismo. E nós vimos várias religiões. E cada uma delas tem um local sagrado. Que é um local onde as pessoas se reúnem, se encontram, né? Para agradecer, para adorar, para pedir. Então, cada um tem o seu local. E aí, nesses lugares sagrados, aqui nessa imagem, ele diz o seguinte. Encontramos o Criador em vários lugares. Não é? Bom, então aqui você pode dar um lindo, colorido. Como aqui. Então, quais são os vários lugares, como eu já falei? Cada religião tem um céu. Como os indígenas têm a floresta. A própria natureza. A natureza no geral. Bom, e aí, na primeira questão, ele pede, meus amores, para que vocês desenhem o lugar onde você costuma conversar com Deus. Que pode ser até mesmo o seu quarto, né? Quando, às vezes, a gente se... Vamos para o nosso quarto. Ficamos sozinhos. Ou então, vamos parar debaixo de uma árvore. Conversar com Deus. Pedir alguma coisa a Ele. Ou até mesmo agradecer. Às vezes, a gente só pede. Muitas vezes, também tem aquelas pessoas que não só pedem, mas também agradecem. Quando recebe, né? As graças de Deus. E esse local, qual é? É o seu quintal debaixo de uma árvore? É lá no seu quarto? É na sua igreja? No local onde você costuma ir? Bom, então, desenhe aí, tá bom? O local onde você costuma conversar com Deus. Ter essa conversa com Deus. Tá? E aí, nós temos mais uma questão. Nessa questão, temos aí assim. Os cristãos têm como lugar sagrado as igrejas. Os judeus frequentam a sinagoga. Os ilamistas vão à mesquita. E os indígenas têm a natureza como lugar sagrado. Então, o que ele pede? Ele pede para que vocês relacione, ou seja, ligue cada religião a imagem de um lugar sagrado. Tá certo? Bom, então, vocês podem pintar, dar um lindo colorido a cada um deles e depois ligar. Tá bom? Combinado, então? Bom, meus amores, então, por hoje, nós finalizamos a nossa aula de ensino religioso. Agradeço a participação de todos. E façam com carinho, com atenção. E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.